E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? É claro, eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje. Por quê? Hoje, o negócio é o seguinte, eu tava pensando aqui em fazer um campeonato de kart aqui no canal. Fazer um campeonato com alguns amigos meus, valendo algum prêmio, sabe? Fazer um negócio assim, bem legal. Só que aí eu pensei, eu falei, meu, eu nunca andei de kart antes. Tipo, eu nunca pilotei um kart na minha vida. Eu não sei nem o jeito que é um kart de perto. Realmente, eu nunca andei em um kart. E aí, né? Pra gente fazer um campeonato sem nós nunca ter andado de kart, eu acho que fica um pouco complicado. Talvez eu possa não estar com as moralzinhas. E pra gente fazer um campeonato, a gente tem que estar bem treinado, não é mesmo? A gente tem que estar treinadão na boléia do kart. É verdade. E hoje eu vou sair daqui de casa e vou atrás de algum kart, né? Pra gente dar uma volta. Porque se eu fazer o campeonato, eu já tenho que estar entendendo um pouco do assunto, não é mesmo? Não sei se esse kart aí vai fazer barulho igual a XJ, se vai andar igual. Mas vamos tentar, vamos fazer um teste, né? Vai ser bem legal, tenho certeza. Então, vem comigo que o vídeo de hoje tá sensacional, beleza? E bom, antes, só lembrando de uma coisa. Pra você aí, ó, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua blusa ou a sua camiseta 021, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando super rápido. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, a gente vai trocar a MT-09 por uma nova moto. Então, é muito importante você estar inscrito aí pra você acompanhar essa mudança que vai acontecer. Bom, vamos sair daqui do quarto agora, vamos pegar o XJ, vamos dar uma acelerada e vamos lá andar de kart pela primeira vez. Você vai morrer. Vamos aprender a andar nesse negócio que a gente vai virar profissional. Bom, vamos lá dar um rolê de kart. Antes, só preciso passar nesse posto aqui, ó, pra dar uma calibradinha no pneu, mano. Porque o meu pneu, eu vou falar pra você, eu acho que tá meio murcho. Tá meio murcho, porque o negócio parece que tá meio pesadão, sabe, de andar, mano. Então, eu tenho com a certeza que o pneu tá murcho. Vamos dar aquela calibradinha aqui no pneu. Aqui mesmo. Aqui tá um negocinho ali, aqui mesmo. Quantas libras será que vai aqui? Normalmente, você coloca 36 atrás e 30 na frente. Eu acho que é 30, coloca 34, não tem uma pra usar na cidade, né? 34, vamos lá. Na estrada eu sei que é 30, né, Cris, o negócio. Vamos colocar 34, dois juntos. Não, só no de trás. O aí da frente coloca 30. Tá um murchinho, hein? Abaixa. O aí da frente pode deixar 30. 30 na frente? Vou colocar 30 aqui. Acho que vai ter que puxar um pouquinho pra frente. Sem tampinha também. Tá sem tampinha também? Tiraram e não colocaram as duas, hein? Nossa, tinha menos, tava menos de 20. É, mano. Olha lá. Isso. Beleza, hein? Só acelerar agora. Obrigadão, hein? Não, agradeço. Até mais, hein? Bom, enchei meu pneu aqui. Vamos continuar? Vamos lá. Acelerar agora que tá aqui. Bom, vamos lá no kart. O XJ já tá aqui berrando, como sempre. E berra, hein, fi? Eita, botinha o barulho dele. Cê é doido, né, mano? O XJ causa demais, né, mano? A MT não faz barulho igual a XJ, não. Só se for salgando. A MT salgando também. Vem aí, eu vou te contar. Ó. Cê é louco, cachoeira? Nossa senhora. O XJ tão emociona, hein, mano? Os pneuzinhos enchei, tudo calibradinho. Tá tudo lindo, rapaz. Pou, pou. O XJ tão, o XJ tão. O XJ tão tem o ambro de sender de direção, ela fica mais pesada que a MT, tá ligado? A XJ, ela é bem mais grudada no chão do que a MT, galera. A MT é mais leve que a XJ. Ela é mais leve mesmo. É mais maleável também, entendeu? Por isso que a MT, eu acho que tem tanta potência, sabe? A XJ, ela é pesadona, ela... Ela realmente mantém no lugar dela, sabe? Mantém no lugar dela. Olha, rapaz. Cê é louco. Vamo que vamo, né? Vamo que vamo. Daquele jeitão. Ó. Isso que é reduzida, fio. Cê é louco. Dá uma passadinha aqui no shopping. Né? Tomar aquele milkshake de gordo. Cês tá ligado, gente? Que é gordo. É foda, né, mano? Tomar um milkshake, né, tio? Tomar um milkshake monstro. Vamo lá, tiazinha. Me lança esse cartão aí, vai. Solta nóis, tiazinha. Solta nóis. Bom, cheguei aqui na pista de kart e, mano, olha o tamanho disso. Eu vou mostrar pra vocês aí com maiores detalhes o jeito que é essa pistinha aqui que eu vou andar. E depois que eu mostrar pra vocês, a gente vai pegar o nosso kart ali que tá sendo abastecido e vai acelerar aqui pesado. Não sei o jeito que vai ser, tô com medo. Eu vi o cara correndo ali, o negócio dá umas deslisadas, parece que vai bater na parede. Mas é bem seguro. Tem um coletinho que você coloca aqui, ó, pra caso bater dos lados assim na chacoalhada, entendeu? Então o negócio é bem tranquilo. Agora é o seguinte, vocês ficam com as imagens aí do jeito que é a pista aqui. Vocês vão curtir demais. Que merda, hein? E bom, vocês viram aí o jeito que é a pista, o jeito que é o negócio aqui. E esse aqui é o carro que eu vou pilotar. Esse é o kart que eu vou andar hoje. Vocês podem ver que ele é todo amarelinho aqui, ó. Faltou C21 aqui, hein. 0,21. Mas você vai ver o quê, né, mano? Aí, ó. Você vê que tá parecendo uma Lamborghini amarela. Tá parecendo uma galardo o negócio aqui. Agora eu preciso sentar ali, mano, e pegar as manhas. Ligar o negócio e andar. Porque eu falo lá pra você, deve parecer fácil. Mas não deve ser muito fácil também, não. Pra gente pegar e bater no negócio desse aqui, ó. Doi palito. Então, vamos tomar cuidado. Vamos subir no kart ali agora. E vamos começar a pilotar esse negócio. Vamos acelerar isso aqui. Ai, ai, ai. Eu quero ver, hein. Um candei de kart antes na vida. Meu Deus do céu. Não pode acelerar e frear ao mesmo tempo, tá ligado? Ele falou. O negócio aqui é brutinho, ó. Ó. Não abre a curva aqui igual o Rubens Rabeu. Vai Riquelo. Eita, pega. Moiou. Moiou. Eita, pega. Não moiou não. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Tá, pega, bicho. Pega, bicho. Ai. Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá. Já bati o negócio aqui. Já bati a nave. Eu comecei batendo a nave, doido. Me segura, mãe. Ó o drible, tira o leque de kart. Rapaz do céu, eu sou o piloto de fuga, tio. Quase. Quase que eu bati de novo. Na mesma curva. Ah, moleque. Mano, eu nunca dei nesse bagulho. Eu tô dirigindo mó bem, mano. Olha isso. Tio do céu. Por que eu não virei piloto de kart? Fui virar youtuber pra quê? Ficar fazendo vídeo atrás de endereceira. Olha isso. Nossa. Cê é doido. Mano do céu. Nossa. Vixe. Acelera, moleque. Ah, vou entrar fincado nessa curva. Dane-se. Dane-se. Vai. Eita, pega. Tá, pega. Acelera, Mike. Errou. Acelera, Mike. Chameu no cavalo louco aqui, hein. Ó. Não é louco da cabeça, né, tio? Ixi, caramba. Ele deu ruim. O que que eu fiz? Volta pra lá, Mike. Tem que voltar aqui, ó. Aqui, Mike. Isso. Volta pra pista, Mike. Nossa. Mano, se eu fazer um campeonatinho de kart, eu vou ganhar. Certeza. Certeza que eu ganho, filho. Ó. O kartzinho não tá aguentando eu não, mano. Eu tenho que acelerar mais. O kartzinho tem que aguentar acelerar mais aqui. Ó. O bichinho chega e chora na minha mão, filho. Acelerar pesado. Vai, 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 vai. Uou. Mano do céu, o negócio é nervoso. Tipo, a parte mais louca na hora que você entra na curva, que a traseira sai, sabe? Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô conseguindo fazer, que é lá naquela outra curva, aquela curva do final, sabe? Que você pega e vem bem rápido, bem rápido, porque nosso tempo aqui já tá acabando e eu quero mostrar isso aí pra vocês, que vai ser muito louco, tá ligado? Eu tô muito nervoso a gente dirigir isso aqui e eu acho que pra fazer um campeonato de kart, sem dúvidas, é uma ótima ideia. Então, vamos pegar essa curva ali agora que vocês vão ver a velocidade que eu tô fazendo aquela última curva. Mano, olha isso. Olha isso. Vai curva, vai curva, vai curva. Vai curva, vai curva. Vocês viram ali? Caramba, o negócio é bruto, mano. Você faz a curva aqui no gás, tá ligado? A traseira quase pegou ali, mano. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pra última volta, porque o tempo tá acabando. Olha o drift. Você é doido. Uma driftzeira. Bom, deu pra testar o kart aí hoje. Galera, sério, eu não achei que o kart era tão rápido igual é, tá ligado? É muito louco, mano. Realmente vale muito a pena andar. E eu acho que se a gente fizesse um campeonato de kart, ia dar super bom. Ia ficar muito legal. E vocês, com certeza, iam se divertir demais. Eu tenho certeza que meus amigos iam pegar e iam acabar batendo um monte nessas paredes aí, mano. Porque não é tão fácil assim, igual parece. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou indo nessa. Não esquece de deixar o like aí, que é muito importante. Então, galera, vamos dar voadora, soco no like. Vamos carimbar o dedo no like aí, beleza? E bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima e é nóis. Valeu e fui!